Você deseja trabalhar na Red Bank, mas não sabe como fazer para se candidatar no trabalho conosco da empresa? Fica tranquilo, relaxa, que esse vídeo eu vou te mostrar tudinho sobre esse processo. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, tudo isso é muito importante para nós da atualiza, tá bom pessoal? Vamos lá então? Vamos para o que interessa? Roda a vinheta atualizo para esse povo! Cadastrando seu currículo no trabalho conosco da Agibank, vamos lá então! Olá, somos o Agibank, da Agibank. Nossa história começou há 20 anos atrás, com o objetivo de tornar serviços financeiros acessíveis a todos os brasileiros. Fomos o primeiro Neobank Digital Amin Channel do Brasil e hoje nos tornamos uma plataforma aberta em um ecossistema que engloba marketplace, comunicação, tecnologia e finanças. Nosso propósito é fazer o seu dia a dia melhor. Cada segundo do seu tempo merece ser valorizado. Por isso, trabalhamos para entregar a melhor experiência e os produtos e serviços certos para transformar a sua vida. Inovação com simplicidade. Acreditamos que inovar vai muito mais além do que fazer o que ainda ninguém fez. No Age, simplificamos a sua vida e acolhemos as suas necessidades. Ao seu lado, para der e vier. Para economizar nas contas, para ter mais tranquilidade no fim do mês, para descolar o seu negócio e fazer realizar os seus sonhos, conte com a gente sempre. Somos completos. Estamos online em mais de 800 lojas espalhadas por todo o Brasil. Aqui você encontra tudo o que você precisa em um único lugar. Da conta corrente digital ao atendimento presencial. Do cashback ao investimento que você pode mudar o seu futuro. Jeito Age. Temos o orgulho da nossa história. Do nosso como realizamos. Contamos com milhares de colaboradores que colocam em prática a nossa essência. Inspirados pelo jeito Age. Base de tudo o que fazemos. Esse é o nosso jeito. Pensar como cliente, o que significa começar sempre pelas suas dores e tomar apenas atitudes que fazem prosperar. Agir como um empreendedor. Encontrar soluções simples para qualquer tipo de problema. E desafiando de maneira construtiva tudo aquilo que não se concorda. Curtir a jornada. Ou seja, vibrar com o crescimento e as conquistas das nossas pessoas. E considerar o impacto de cada atitude na vida dos outros. Reputação Agibank. A empresa conta com 88% de recomendações positivas. De um total de 505 avaliações. O índice é muito bom. Como a empresa é do ramo de bancos, a média é muito boa também. Vamos olhar os prós e contras para analisarmos melhor a empresa? Então, vamos lá. Avaliações prós. Vamos citar algumas avaliações de funcionários a favor da empresa. Ótimo. Benefício, vale alimentação e plano de saúde são muito bons. Excelente oportunidade de crescimento profissional. Salário, benefícios e ambiente de trabalho. Salário pago em dia. Os funcionários e reconhecimento de vale alimentação muito bom. E vale transporte. Tem um cartão que oferece sobre comissão de seguro. Empresa fantástica, com alto nível de desempenho e reconhecimento. Uma empresa que sempre prezou pela agilidade e assertividade dos colaboradores. no momento de tratar o problema do cliente. Sua missão sempre foi tornar os clientes um fã do banco. Então, essas são as avaliações. Vamos ver contra agora, né? Sugestões de algumas pessoas que já trabalharam lá ou ainda estão e acham que ela precisa melhorar. Divulgação externa. Suja cidade. Líderes sem preparo. Muita burocracia para fechamento nas vendas. Gestores despreparados. Preferem gente de fora do que promover. Salário baixo para quem trabalha na região metropolitana sem ser capital. Salário muito baixo. Metas absurdas para serem atingidas em uma agência que acabava de ser inaugurada em uma pequena cidade. Não existe respeito com horário de trabalho. Vão te ligar em qualquer momento do dia, da noite, do feriado ou do final de semana. Falta de preparo da liderança direta, a coordenação. Salários Agibank. Um auxiliar de atendimento recebe um salário base de R$ 2.080. Vamos ver a função? Ele vai ter que realizar o atendimento pessoal telefônico, garantido o suporte necessário ao cliente. Recepcionar o cliente pessoalmente por telefone direcionado ao consultor de vendas. Realizar comunicações externas relacionadas ao marketing da empresa. Realizar tarefas administrativas internas, dando apoio ao supervisor do ponto de atendimento. Receber, registrar e entregar as correspondências. Auxiliar o gestor em tarefas externas também. Então isso é um auxiliar. Vamos ver então um consultor de vendas? Salário base de R$ 2.480, mais comissões. E a função? Efetuar a venda de produtos Agi disponíveis. Prestar um bom atendimento e fidelizar o cliente. Identificar e solucionar possíveis problemas relacionados a contratos. Sempre reportando ao superior imediato. Prospectar novos clientes através de ações externas, telemarketing ativo e atendimento presencial no ponto de atendimento. Trabalhar o pós-venda com clientes, buscando fidelização. Manter carteira de clientes com dados atualizados. E organizar e enviar os contratos físicos aos seus devidos destinos. E agora? Vamos ver o salário base de um supervisor de vendas? R$ 3.600, remuneração base. E a função? Planejar e traçar ações a serem desenvolvidas pela equipe, visando a motivação dos consultores para que eles surpreendam os resultados propostos e atingirem as metas indicadas. Ter pleno conhecimento sobre todos os produtos, perfil de clientes, procedimentos externos, políticas de empresa, de crédito operacional para auxiliar e orientar os consultores quando necessário. Participar dos processos seletivos de consultores e auxiliares. Treinar e capacitar consultores, auxiliando a amplificação do olhar estratégico de cada um. O supervisor da Agibank vai fazer essas funções com o salário de R$ 3.600. Importante destacar que esses valores podem variar de cada região. Colocamos apenas para vocês, esse assunto não fica muito demorado. Mas caso quiser saber algum salário específico, deixe nos comentários aí qual função que a gente procura e tenta te responder o mais rápido possível, tá bom pessoal? Agora vamos ver o que o Agibank paga de benefícios. Isso mesmo, vamos dar uma olhadinha nos benefícios que o Agibank paga? Então, o Agibank paga auxílio creche, licença de maternidade, previdência privada, participação nos lucros, plano de saúde, seguro de vida, vale a refeição e alimentação, vale transporte, cursos e outros, mas isso vai depender da função que você vai ocupar. Os bases são esses que eu te mencionei agora. Agora, perguntas de entrevista. É sempre bom a gente estar preparado para todos os tipos de perguntas, não é mesmo? Aqui são algumas que já foram feitas. O que você faria de bom para a empresa? Tem problema em trabalhar com metas? Fale um pouco sobre você. Já atuou com prospecção externa? Por que a empresa deveria lhe contratar? Conte suas experiências profissionais. Quais seus pontos fracos e fortes? Como você se vê daqui a cinco anos? Qual é o seu sonho? Quais os últimos feedbacks que recebeu e como reagiu? Quem você admira como profissional? Então, essas são algumas perguntas e é bom você estar preparado com as respostas. Tá bom, pessoal? Passo a passo para cadastrar o seu currículo no trabalho conosco da Agibank. Vamos lá, então? Vamos lá, então, pessoal. Acesse o site oficial. Agi.com.br Isso mesmo, Agi. Eles mudaram. Não é mais Agibank, sim, Agi. Mas é a mesma empresa. Bom, depois que você vê aqui, vai aqui em O Agi. O que eu te aconselho? Sempre, em todos os vídeos. Dá uma olhadinha quem somos, jeito Agi, propósito, missão e valores. Por que eu te digo isso? Se você chegar aí para a parte das entrevistas, tá? Eles te perguntam por que você quer trabalhar aqui, por que a Agibank. E o que eu te aconselho é sempre estar bem alinhado com as missões e os valores deles. Porque na hora da resposta, você pode dizer exatamente a visão e os valores que a Agibank tem. Dizendo que com esses mesmos valores... Por exemplo, eu vou te dizer. O propósito aqui é fazer o seu dia a dia melhor. Acreditamos que inovar é muito mais do que fazer alguém fez. É pensar com simplicidade. Enfim, você pode dizer, por que Agibank? Porque Agibank é que nem eu. Eu sou muito simples para resolver questionamentos e Agibank também. E eu acho que eu posso muito bem unir a minha experiência com a minha simplicidade para ajudar o banco a cada vez que crescer mais. Enfim, são possibilidades. Não é que existe uma definição clara do que você vai falar. Mas são pensamentos que podem ser muito interessantes na hora da pergunta da entrevista. Tá bom? Agora vamos ao que interessa. Depois aqui vai em trabalho com a gente. A gente clica e a gente vai ser redirecionado para a parte de carreiras do Agibank. Depois que você for para a parte de carreiras, nós vamos ver que eles vão dizer um pouco sobre a empresa, as pessoas, programa de estágio para 2022. Enfim. Aí aqui ó, vagas abertas. Vamos clicar aqui ó, saber mais. E olha que interessante. A gente foi redirecionado para o Kenobi, que eu já fiz vídeos a respeito desse portal. Acho muito interessante. Gosto muito desse portal. E tem várias empresas grandes que fazem processo seletivo por ali. Então pode colocar os seus dados sem problema algum. Tá bom pessoal? Ó, que ele já está dizendo que já foi encerrada a parte de estágios desse ano. Enfim. Aqui ó, eles selecionam por setores ó. As de projeto de expansão comercial. A parte de corporativo, que é a análise, analistas, supervisores. Comercial e gestão. Então, parte comercial também. Você vai escolher qual que você quer, em cima da sua cidade, que está sempre descrita do lado. Enfim. Vamos botar aqui, auxiliar de atendimento Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meu estado. Aqui vai te dizer toda a parte que compete a vaga, tá? Até as responsabilidades que você vai ter. O que você precisa para ser um auxiliar de atendimento, ensino médio, habilidade com atendimento ao público, boa adicção. Enfim. E aí se você, assim, vou mandar o meu currículo. Você vai clicar aqui ó, envia o seu currículo. Aí a gente já conhece por aqui. Ele vai te pedir o seu e-mail, tá bom pessoal? Eu vou escrever qualquer e-mail aqui. Ó, já achou a atualiza. Eu vou, bom, não vou sair. Ele vai te perguntar para digitar o e-mail, aí ele vai encontrar o que o seu e-mail não está cadastrado no banco de dados deles. Aí o que ele vai fazer? Você vai cadastrar o seu e-mail e também o banco de dados, tá bom pessoal? Depois que você fizer isso, você já vai ser redirecionado automaticamente para cá. Então faz assim ó. Agora você vai preencher o seu nome completo, date de nascimento, CPF, RG, enfim. Bota tudo e inclusive anexa o currículo. Faça as duas coisas. Porque quanto mais informação, sempre é melhor para cadastramento de currículo, tá bom pessoal? Então vamos preencher tudinho, tá? Ó. Pretenção salarial, sempre perguntam. Não bota ponto nem vírgula nem zero. Só vai acrescentando... Desculpa, ponto e vírgula. Só vai acrescentando zeros, ó. Que ele vai automaticamente preenchendo. Bom. Depois que você preencheu tudo, ó. Você aporta enviar dados agora. Não vou conseguir preencher porque não vou me candidatar nessa vaga. E aí depois que você preencher tudo e enviar, é só você vir aqui, ó. As minhas candidaturas. Que vai estar aqui a sua vaga e você vai poder fazer o acompanhamento dessa vaga por aqui. Viu só que interessante? Então é isso, pessoal. O processo seletivo é bem simples da Gbenk. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, tá bom? Se inscreve e comente aí que eu te ajudei pra gente saber porque serve como um termômetro pra nós da Atualizo, tá bom pessoal? Valeu! Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da Atualizo. Agora te mostrando como fazer pra se candidatar no trabalho conosco da empresa. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no nosso canal e nos ajude com o nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom dia. Valeu! Tchau!